Frente ao mar do crepúsculo Meu rumo também era assim Não ter para onde ir Não ter certeza de voltar Não saber se tinha onde chegar Eu queria ir com as aves E saber onde elas vão chegar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Foi assim pensando Que ali eu adormeci Sonhei que existia uma ilha E o mistério conheci Quando acordei e vi o sol que nascia E logo avistei E as aves marinhas voltavam Cantando mais uma vez Meu rumo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar Se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Foi assim pensando Que ali eu adormeci Sonhei que existia uma ilha E o mistério conheci Quando acordei e vi o sol que nascia E logo avistei Que as aves marinhas voltavam Voltavam cantando mais uma vez Meu rumo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar Se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar Ele é a ilha onde vou chegar Obrigado.